Seu Sebastião, sempre que vai à feira, não deixa de levar um tomatinho pra salada. Mas, diz aí meu amigo, antes de comer, o que é que você faz com o tomate? Lavo ele limpinho, ponho na água e como ele. E a salada fica boa? Ótima. Índio, como é conhecido na feira, tem barraca de verduras há mais de 10 anos. E sempre que faz uma venda, ele dá aquela recomendação pro freguês. O certo mesmo, você dá uma boa lavada, pra tirar aqui, sempre vem um pouquinho de terra, né? Então, é bom você dar uma lavadinha com... Tem gente que passa cloro, passa cloro que é pra tirar os... desinfectar, né? Pra depois, pode aproveitar e comer bem sossegado. Lavar é importante, é claro, mas não é só. Perguntamos à nutricionista Aline Barreiros como é que tem que fazer. Ela explica que é preciso limpar os alimentos de duas formas. Uma pra higienizar e outra pra retirar parte dos agrotóxicos. Quando você quer higienizar um alimento, ou seja, matar as bactérias desse alimento, você faz uma solução com hipoclorito ou água sanitária. Ou pastilhas próprias que já vende em mercado. Quando você quer eliminar o agrotóxico, infelizmente a gente não tem uma solução pra isso. A gente tem uma ajuda, que seria através de uma solução com vinagre, que elimina até 30% do agrotóxico presente no alimento. Para mostrar como fazer, a nutricionista separou alimentos que costumam acumular agrotóxicos, como tomate, pimentão e morangos. Pra cada litro de água, você irá utilizar uma colher de sopa de vinagre. Pode ser qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Nesse caso, não tem problema você fazer essa solução e depois colocar o alimento na geladeira, porque você não está higienizando. Você simplesmente está tirando uma porcentagem do agrotóxico. Aí deixa os alimentos aí por quanto tempo? 20 minutos. Aí depois tira. E o que a senhora recomenda? Pode enxaguar e guardar na geladeira normalmente. E esperar até o dia que quiser comer? Isso. Pra higienizar o processo é parecido. Estão usando água sanitária. Pra cada litro de água, uma colher de sopa. Então, você vai colocar os alimentos que você vai consumir naquele dia no recipiente, colocar um litro de água e, aqui no caso, já tem uma colher de sopa de água sanitária. Divulgue. E, nessa solução, os alimentos vão ficar por 20 minutos. Depois, despreza a água, enxaga os alimentos com água corrente e pode fazer a preparação, consumir normalmente. Doutora, depois de tomar todos esses cuidados, a gente pode dizer que o alimento está seguro, é a melhor forma de consumir, é assim? Sim, é a melhor forma. Pode consumir. Vou aproveitar, então, vou provar essa saladinha, né? Aqui no tomatinho. Aqui no tomatinho.